Quer fazer ao vivo? Quer fazer ao vivo? Aí! Boa noite! Tô aqui na site top Quero convocar você que ainda Tá indeciso e quem você vai botar aqui Vereador Cléber Fé Gente da gente 25444 Pra prefeito, você que também tiver dúvida Prefeito delegado Pasolini, número 10 A camisa do Romário, 10 Vamos votar aí, galerinha E o produto que você tá comendo Tomando? É bem também, açaí top Muito gostoso Você não experimentou? Eu te convoco Pra tá aqui tomando um açaí top E quem tá aí em dúvida de tomar um açaí? Toma onde? Açaí top, ó Pegou a reta aqui, ó Desceu o sol, os agais Virou de frente pra quadra do mangue seco Açaí top, galerinha Vocês tão perdendo, porque o açaí é top mesmo Ó, aqui, ó Tô até emagrecendo aqui, ó Galerinha De 3 quilos, de tanta açaí top Pode tomar que você não vai se arrepender E quem tá em dúvida de votar? Vota em quem? Cléber Félix Cadê? Aqui, ó Tchau, tchau Tchau